o pessoal chegando aqui na praça niterói do apimirim vou mostrar pra vocês uma obra feita ali na no poço ali da caneca fina a gente tem aí um vídeo no canal como chega lá mas na época ainda não tinha feito sido feito lá o mirante era uma obra legal vou mostrar pra vocês como é que ficou acompanha a gente aí vou mostrar o caminho não que a gente já tem outro vídeo vou deixar o link aqui de quem quiser conhecer como chegar no no poço da caneca fina vou só mostrar pra vocês como como ficou lá depois da obra vamos lá a gente chegou aqui na praça o caminhão ali a feitura aparece fazendo obra vamos lá ver como é que se for oi pessoal a obra fazendo seis guarda-corpo aqui está descendo aqui ali tem um deck sendo feito vou mostrar pra vocês dali mostrar o riozinho o que é o poço da caneca fina o poço ideal para criança para idoso porque o acesso é muito fácil nessa tá ali ó carro tá ali né essa descidinha e o acesso aqui ó na praia é muito legal e o que é mais interessante e no outro vídeo também já falei que ali depois do deck dá pra ver ali o topo do ônibus ali 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 é o ponto final do reginas faz a linha aguapimirim central tá vendo aqui ó tá chegando um ônibus aqui ó esse ônibus vem da central do brasil e o ponto final dele aqui então você pode soltar ali saltar ali fazer seu piquenique aqui no deck tomou um banho de cachoeira a água cristalina e vou mostrar pra vocês ali a obra como como tá ficando vamos lá pessoal tá sinalizado porque ainda tá em obra mas já dá pra ver ali os bancos playground ali para as crianças mais bancos aqui tem uma escada que desce para o rio as iluminações olha isso essa obra aqui do poço da da caneca firme tá ali é o ponto final do ônibus tá aí a nova nova pracinha do do rio sucavão pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo pequenininho hoje vocês não estão inscritos ainda no canal se inscrevam deixa aquele like compartilha esse vídeo obrigado e até a próxima e aí